Fala meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Lendo MacTube Hoje eu vou tentar fazer um vídeo mais descontraído, você aqui do YouTube Antes de eu falar sobre o vídeo de hoje que é sobre masturbação E se tem algum perigo em você assistir pornografia Para você que é espiritualista, eu já fiz um vídeo sobre isso Já tem um tempo atrás, se inscreve aqui no canal, deixe sua joinha, comente E o vídeo primeiro que eu fiz, há dois anos atrás, eu falava somente para homens Sendo que houveram inúmeros comentários de mulheres que também acessavam pornografia Sendo casada, sendo solteira, sendo hétero, sendo homossexual Mas o fundamento todo aqui é sendo espiritualista Afinal, é certo usar a pornografia para poder usar esse método para aliviar Essa energia que é tão latente nas pessoas Que hoje em dia tem esse acesso todo a esse conteúdo Vamos lá, o primeiro ponto O que fez a gente achar que o sexo era uma coisa negativa Ou ligado ao mal Foi as religiões Sendo que dentro das pornografias que existem hoje na internet Existe uma questão do assédio e o vício Tudo aquilo que desequilibra a gente causa mal E existe um outro porém Tem pessoas que sofrem assédios acima do normal Porque acontece justamente esse desequilíbrio Em relação à quantidade de vezes que você acessa esse conteúdo Além do mais, existe por trás desses meios pornográficos É entidades e egrégoras que são muito pesadas É a mesma coisa de você ter relação com inúmeros parceiros Sem saber quem é aquela pessoa Sem saber se aquela energia que você está trocando Realmente está te fazendo bem ou não Por quê? Quando você tem uma relação sexual com uma outra pessoa Seja ela espiritualista ou não Eu estou aqui falando no foco pra espiritualista Aquela energia que você troca Ela fica impregnada na sua aura No seu perispírito Durante muito tempo E assim não há uma medida exata Pode ser três a seis meses, inclusive E tem pessoas que têm Como é que eu vou dizer? Assim, a movimentação de parceiros muito grande Pessoas solteiras E por outro lado Isso gera um assédio Dessas energias e pode causar mal Tanto psicológico, quanto psico, quanto espiritual Porque tudo que passa desmazela daquela pessoa Aliás, que vem daquela pessoa Passa pra você também Então, há esse problema nessa questão Na questão da pornografia, a mesma coisa Porque aquela pessoa que está naquela cena Sendo ela homossexual Sendo ela heterossexual Independente do que você está vendo Lógico que eu não estou dizendo aqui de bizarrices Porque assim, o sexo, gente É uma coisa natural, é uma coisa divina O mais legal de tudo seria que A gente tivesse, né? Eu acho que o mais correto Vamos botar assim, não sendo politano Seria você ter um parceiro Pra você trocar essas energias Você conversar sobre isso Caso você tenha algum problema, né? Em relação a Ah, eu tenho uma parceira Como já aconteceu Mas eu não consigo deixar de Me masturbar, por exemplo É porque A correria não dá tempo Às vezes eu estou afim Meu parceiro não está ali Pra eu não trair Eu não fazer aquilo Ou fazer aquilo Eu vou E vou pro banheiro Vai pro seu cantinho Vai lá E acessa os sites De pornografia Isso é pra homens e mulheres Tem mulheres que conseguem Chegar o orgasmo Sem acessar esses sites Mas também tem mulheres Que acessam os sites Mas a maioria Eu acredito que cerca de 70% 80% dos homens Pelo que eu pesquisei São os que mais acessam ainda A pornografia E a questão toda É o desequilíbrio Que está por trás Tá, mas Como que eu faço? É certo? Não É errado? Também não Sendo que Como que você consegue equilibrar Se você não tem Uma parceira Ou um parceiro, por exemplo Como é que eu faço? Leandro, me diz então aí Como é que eu faço Pra poder acessar isso Você está ali Você é solteiro Tá? Acessa um site De pornografia De vídeos Não sei nem se pode falar Essas palavras Mas esse vídeo aqui É mais pra dar um Um recado Um horizonte Pra quebrar mais um tabu E tem gente que vai falar Nossa, Leandro Você está falando de sexualidade agora É, sexualidade também É espiritualidade E sexo é vida Tá? Pra equilibrar todos os pontos O vídeo não é editado Tá? Eu vou pegar aqui Como é que você faz? Pá, lembrei Você vai acessar lá O seu site Você ser um solteiro Ou casado Pum, olhou Pá, 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 pá Foi lá Uh, virou o zolinho Pá, pá, pá Beleza, chegou Você não deve ficar Com aquela egrégora Que você emitiu ali E legal seria você tomar um banho Né? E já Pum, mudar a vibe daquilo ali Fecha o celular Ou computador Desvia o foco Daquela energia Daquela energia que você atraiu Naquele momento Pra se limpar Lembrando Quando isso se torna Algo que te faz mal Algo que possa assim Como eu vou dizer pra vocês Fazer com que você sinta culpa Aí tem alguma coisa de errada Por trás disso daí Aí tem que procurar É... Ver os pontos Pra ver se não é algum desequilíbrio De... Como é que eu vou dizer? De acesso de obsessores Que são... Atrai, né? A gente atrai esses tipos de espíritos Pra... Pra esse tipo de... Egrégora Quando a gente tá no desequilíbrio Lembrando que isso é pra homem E pra mulher Ah, mas eu não acesso a pornografia E tenho o hábito de me masturbar sempre Faz uma... Não Depende do que você tá vibrando E pensando no momento E no ato Tá? Você pode conversar com a sua parceira Com a sua parceira O perigo também Lembrando aqui É vocês Estarem... É... Trocando de parceiro E não se preocupando com as pessoas Vocês estão trocando energias sexuais Tá? Esse é o perigo Porque muitas vezes Você não sabe o que Aquela pessoa Tá envolvida E isso vai gerar problemas Seríssimos Até de repercussão É... De... De esfera patológica Caso você Não Caia nessa percepção Você pode ter Um problema de DST Você pode ter Uma doença mais grave Você pode gerar até um Um câncer Em determinada área baixa Porque ali você tá mexendo com as suas energias Mais densas do seu chakra E se você conduzir essa energia Por muito tempo Aquilo vai se densificando Aquela matéria negativa Até se tornar uma doença Porque toda doença Que gera aqui no campo físico Tridimensional Ela... Ela vem originada do Campo espiritual Então assim... Peço a vocês Que observem muito bem O que eu tô dizendo aqui agora É um vídeo curto Rápido Mas deixando bem claro Pessoal Não é errado A pessoa se masturbar Não é errado Nem homem Nem mulher Nem você ter A quantidade X de parceiro Mas o ideal É que você tenha Uma parceira Um parceiro Independente da sua sexualidade Pra que você troque as energias De uma forma saudável E tem até um experimento Que eu já fiz aqui uma outra vez Né... Com a minha falecida esposa Que é o seguinte A gente quando Tinha o ato sexual A gente... Ela observou E me ensinou isso Né... Uma dica que eu vou dar Que quando você tá com a pessoa certa Tendo a relação sexual Nem fome você sente Porque a troca de energias E o fluxo ali Eles entram Em tal equilíbrio Né... Eu pretendo até trazer uma pessoa Que trabalha um pouco com o Tantra Pra explicar um pouquinho mais Especificamente sobre isso Que você equilibra Você se sente saciado Você não se sente assim Com o corpo cansado Independente da quantidade Porque também quantidade Não é qualidade, tá? Nem o tamanho do negócio Nem o tamanho da... Isso pra mulher e pra homem Tá? É a energia que você troca O carinho que você dá Independente se você gosta De uma coisa mais agressiva Uma coisa mais leve Não importa É o que satisfaz O parceiro e a parceira Que importam nesse momento E o que mais importa Não é a carcaça E sim A estrutura energética Que você tá trocando Então tenta equilibrar Essa questão E caso você não tenha Um parceiro E tenha acesso É... Inconstante Ou constante Nessa questão da pornografia Que você faz Mude os pensamentos Logo após você Alcançar o orgasmo Que isso vai ajudar Bastante você Não é ser politano É falso politano Melhor dizendo É ser coerente Dentro das questões Que são ainda tabu Dentro das religiões E também da espiritualidade E como quase ninguém Fala assim De forma mais aberta Direta Eu resolvi fazer Esse vídeo pra vocês Porque Vire mestre Gente Pô Leandro Eu tô com problema X E tem até algumas pessoas Que já passaram por atendimento Comigo Que vão falar Pô Leandro me deu Foi falando de mim Mas eu não tô citando o nome de vocês Não Que eu atendi Nas mesas Nos atendimentos Terapeuta Ou então Quando perguntaram No grupo Magtube Cosmico Grupo Magtube Cosmico Do WhatsApp Que é o número 21 992 904 095 Tá Vou deixar aqui Depois na descrição O link também Do grupo Magtube Cosmico No Facebook Meu Instagram Segue lá Tá Tô voltando aí Com os vídeos Muita paz Muita luz Espero ter esclarecido Alguma coisa Se eu deixei passar Batido alguma outra Se você tem alguma dúvida Deixa aqui nos comentários Que eu posso fazer uma parte 3 Tá Porque eu já tinha feito um vídeo Há cerca de 2 anos e pouco atrás Falando sobre isso A Meire Jota Costa Também já falou Numa live Mas eu estou falando Na minha opinião E dentro da minha experiência Novamente peço Se inscrever Comentar Compartilhar Nos grupos de espiritualidade Pra gente quebrar esse tabu E ajudar as pessoas Nessa questão Que é De saúde Espiritual E também física Muita paz Muita luz E até o próximo áudio E o próximo vídeo Valeu gente Namastê